Eu sei que já é muito tarde, talvez não possa me escutar Mas hoje bateu a saudade e por isso eu resolvi ligar Eu te peço aqui de joelho, não desligue o aparelho Me dê um pouco de atenção, não me deixe falando sozinho Nesta noite estou sem carinho, me acabando nesta solidão Não desligue o telefone, ouça o que eu vou lhe dizer Escute a voz de um pobre homem, já cansado de sofrer Conversar por telefone, talvez não seja a solução Mas salva a vida de um homem, que está morrendo de paixão A noite é feita pra dormir, nós temos que obedecer Mas a saudade hoje chegou aqui, e me obrigou a ligar pra você Já é bem tarde, é alta a madrugada, peço desculpa sem me acordar Mas se a casa estiver acordada, faça o favor de me escutar Não desligue o telefone, ouça o que eu vou lhe dizer Escute a voz de um pobre homem, já cansado de sofrer Conversar por telefone, talvez não seja a solução Mas salva a vida de um homem, que está morrendo de paixão Mas salva a vida de um homem, que está morrendo de paixão